Ao vivo, Nayara Moura está no terminal do senador Canedo. Nayara, a gente viu aí muita reclamação, né? No sábado, a Camila Rodrigues contou pra gente. Como é que tá a situação neste momento? Tá mais tranquila ou o pessoal tá revoltado também? Bom dia pra você. Pois é, Marcelo, a situação não é muito diferente não, viu? Tem muita gente perdida, sem saber o que fazer. Eu tava conversando com uma pessoa aqui, vou chegar mais perto, a gente tá vendo a fila ainda bem grande, muita gente perdida, o pessoal passou aqui pela nossa equipe reclamando, dizendo que não tá entendendo, mas em compensação, ó, tem muita gente aqui do terminal pronto pra ajudar, distribuindo esse bilhete aqui, que é um manual explicando como que funciona essa meia tarifa, Marcelo. Deixa eu tentar falar aqui com algumas pessoas pra saber o que elas estão achando, porque tá num momento de embarque, você tá vendo uma fila enorme, por quê? Pra quem vai pra Goiânia, por exemplo, pra andar aqui dentro de Senador Canedo, nas linhas internas da cidade, a pessoa vai pagar R$ 2,15. Mas se ela vai pra Goiânia, se ela faz a integração, ela tem que pagar a diferença pra dar R$ 4,30. Essa diferença, ela é paga ali dentro do ônibus, seja com o cartão na maquininha ou diretamente no dinheiro para o motorista. E olha o que que acontece, Marcelo, a Fórmula, uma fila enorme. A senhora tá com problema aqui? Tô. Não, é uma dificuldade maior. Olha esse tanto de gente. Eles estão pagando ali pro motorista. Na verdade, ficou muito mais complicado pra gente que vai trabalhar. Você vê o tamanho, só o tamanho da fila, a gente demora mais de meia hora. O que que tá acontecendo nos ônibus? Na verdade, nem eu sei. A senhora não sabe como... Acabei de perguntar pra moça de prioridade, ela falou que eu vou pagar, eu vou entrar dentro do ônibus, do eixo, que como eu vou pra Goiânia, eu vou pagar R$ 2,15. Eu já paguei R$ 2,15 pra chegar aqui. Então é o mesmo valor que eu pagava que eu ia direto pra Goiânia. Ou seja, a senhora pagava R$ 4,30, entrava aqui e já não tinha problema. É, sem nenhum problema. Agora, na hora que eu voltar, na hora que eu voltar, eu vou pagar R$ 4,30, da mesma forma, e aí aqui eu vou pagar o eixo. Eu vou pagar o que eu vou pra casa. Quer dizer, fica tudo a mesma coisa. Pra que bagunçar desse jeito? Qual que é o nome da senhora? Solange. Solange, tá certo, obrigada. Tá, Solange, boa viagem, boa sorte aí pra senhora. Maiara. Tá, a gente vai tentar. Isso, a gente vai tentar. Marcelo, você viu ali na fila muita gente reclamando, muita gente indignada. Maiara. Tá, pode deixar, dona Solange. Olha o tamanho da fila, João. Mostra ali o tamanho da fila que se formou. E olha lá no outro ponto, o tamanho da outra, ali na ponta, João. Vamos mostrar a ponta ali. Olha pra onde que a fila vai, Marcelo. Olha, não tem, não acaba. Por quê? Porque as pessoas estão confusas, elas questionam, tem que pagar pro motorista, tem que pagar ali dentro. É o que a dona Solange falou. A mudança trouxe um certo transtorno pra esses passageiros, Marcelo. É, a situação aí tá mais complicada do que no sábado. E já era de se imaginar, porque hoje é dia útil, né? No sábado tava muita reclamação, mas movimentação bem menor. E aí, ô Nayara, eu queria que você fizesse uma enquete rapidinha aí com os passageiros. Por quê? Será que o passageiro prefere pagar R$ 2,15, mas enfrentar tudo isso? Não tô ouvindo. Ou pagar R$ 4,30, ou pagar R$ 4,30 e ter um transporte público de qualidade. Eu não sei se a Nayara tá conseguindo me ouvir, porque tá uma confusão, uma barulheira danada lá, hein, Nayara? É, Marcelo, eu ouvi mais ou menos. Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Oi, tudo bem? Deixa eu te perguntar, qual que é seu nome? De Rani. Rani, você preferia pagar os R$ 4,30, entrar no terminal, embarcar e ir embora, ou pagar meia, e se for pra Goiânia, pagar mais meia do jeito que tá? Eu preferia do jeito que tá, que isso aqui virou uma baderna. Do jeito que tava, R$ 4,30. Sim, senhora. Certo, obrigada, viu? Aí a resposta, Marcelo, fora que o ônibus tá indo, ó, ó como que o ônibus tá indo, super lotado, a porta quase não fecha aqui, as pessoas estão reclamando, você viu ali, ao vivo, que a mulher quase foi imprensada na porta do ônibus, né? E as pessoas estão reclamando com todo direito. Mudança, mudou a vida das pessoas, atrasou a viagem delas, e o ônibus sai daquele jeito que a gente já sabe, né, Marcelo? Super lotado, não dando dignidade pra essas pessoas que precisam trabalhar e não tem outra alternativa. Ô, Nayara, inclusive eu pedi você pra perguntar sobre essa questão do preço, porque a gente mostra que quase todos os dias problemas no transporte público na região metropolitana. E eu nunca vi ninguém pedir redução no preço da tarifa. Muito pelo contrário, eu vejo as pessoas pedindo qualidade. As pessoas preferem pagar R$ 4,30 e ter qualidade, sem ter que ficar, às vezes, horas aí nessa fila. entrando no ônibus lotado, quase se machucando ali, porque a porta vai fechando, você viu ao vivo, a gente mostrou. As pessoas preferem ter qualidade. Pra quê R$ 2,15 se não tem qualidade? É óbvio que o ideal seria pagar menos possível e ter um transporte público de qualidade. Como a gente sabe que isso não é possível, imagina, quero inclusive fazer uma enquete aqui, você, telespectador que utiliza o transporte público, manda a sua mensagem no 982-22-0016. Você acha que essa redução no preço da tarifa, causando essa confusão, esse tumulto todo, foi bem-vinda? Ou não? Ou, mesmo pagando os R$ 4,30, ninguém estava tendo transporte de qualidade. Essa é a verdade também. Olha a confusão aí, olha o tumulto, o pessoal entrando, o passageiro entrando em um outro ônibus. Isso por quê? São 6 horas e 59 minutos da manhã. Está indo para o trabalho do passageiro. É o dia do trabalhador, né? A semana começando já com essa confusão, esse tumulto todo. E aí já chega cansado no trabalho. A volta para casa é outro drama, é outra dificuldade. A fila grande é porque a diferença de R$ 2,15, os passageiros pagam diretamente para o motorista. O motorista recebe ali em dinheiro. E coitado do motorista, não tem culpa nenhuma também, né? Ele está ali, tem que conferir, tem que dar o troco certinho e o passageiro tem que esperar.